Dois dias depois da chanceler alemã ter estado em Portugal, a CGTP organiza nesta quarta-feira a segunda greve geral em menos de oito meses. O agravamento das condições de vida e de trabalho dos portugueses em 2013 é um dos motivos apontados pela Intersindical para a paralisação, prevendo-se protestos um pouco por todo o país. Em Évora, os entrevistados pelo Diário do Sul concordam com as razões que levam as pessoas a sair à rua, mas nem todos aderem a esta greve de 14 de novembro. Amanhã vai fazer greve? Não, não. Porquê? Estou de falga e de qualquer maneira não poderia fazer. Mas concorda com os motivos da greve? Plenamente, acho que as pessoas têm todas as razões para fazer greve devido aos termos que estamos a passar. Poderá ser uma solução? Esperemos que sim. Se ficarmos calados e não lutarmos contra o que está a passar é que nada muda. Vou fazer greve. Porquê? Porque acho que, pronto, apesar de pensar que estas greves já não têm sentido porque o governo das medidas que tinha tomado vai levar por diante, mas... Acho que nós, se não lutarmos por algumas coisas que ainda temos, vamos acabar por perder tudo. E acho que temos que, pronto, temos que continuar a fazer greve, apesar de a gente saber que estas greves já não têm grande sentido porque o nosso país, infelizmente, quem manda no nosso país já não somos nós. São os estrangeiros. E os outros a mandarem na nossa casa nunca é muito bom. Estou de baixa, venho aqui do hospital agora a fazer análise, estou com uma pneumonia até banho e uma doença. Então não vai fazer a greve amanhã? Sim, dessa maneira não, mas estou completamente solidário com quem vai fazer a greve. Estou de acordo com essa greve, aliás, esperamos até que essa greve se espalhe por vários países, que parece que vai acontecer. Espero muito bem que isso aconteça. Os motivos da greve são válidos? São mais que válidos. São mais que válidos. Acho que a greve até é pouco. Vai fazer a greve amanhã? É evidente que sim, tem mesmo que ser. Evidente? Porquê? Porque, primeiro, como cidadã, antes de ser funcionária pública, porque sinto que de facto está a ser feita a distradição da democracia portuguesa e porque estamos todos a atravessar uma fase em que estamos a empobrecer para enriquecer outros. Estamos a pagar uma dívida que não é nossa e os beneficiários não são o povo português nem os trabalhadores. São os ricos que estão a ficar mais ricos. Como funcionária pública? Porque, de facto, a destruição dos funcionários públicos, do funcionalismo público, na minha opinião, vai levar a que os restantes trabalhadores do setor privado venham a ser também penalizados porque o Estado dá o exemplo e o setor privado segue esse exemplo. Os cortes salariais, o fecho das juntas de freguesia, os despedimentos, o fim do trabalho voluntário das juntas de freguesia em prol das populações, tudo isso está a ser destruído aos poucos e poucos. Não vou fazer greve, mas respeito quem faça e penso que é um direito legítimo que se deve defender os direitos dos trabalhadores. É normal que se faça greve. O seu caso específico não faz porquê? Não faço porque estou ligado à panificação e, pronto, é uma área em que parar-se teria consequências desagradáveis, portanto, é a alimentação, não é, sobretudo o pão que é um bem de primeira necessidade e não vou parar por isso só. Iremos fazer greve na iniciativa de partida da minha pregada, porque quero fazer e eu concordo, como é óbvio, e concordando não poderia deixar de me juntar, não é? Faça toda a situação, o IVA da restauração, toda a situação do país, leva mesmo a fazer greve. Só tem pena que os meus colegas não façam todos o mesmo e pudéssemos em massa não gerar um cêntimo para a nossa unidade fiscal, que seria ótimo. Portanto, faz como trabalhador, entre aspas, e também como comerciante, como empresário da restauração. Como empresário da restauração, em primeiro lugar, e depois como cidadão, e que acho que a minha pregada é uma cidadã como uma de todas as outras, e tem o direito absoluto de o fazer. Acha que resolve alguma coisa a greve? Se estes senhores não nos ouvem, se não fizermos greve, então não sabem nada, não é? Claro que resolve. Eu espero bem que resolva, pelo menos que eles abram uma pestana, como se chama de Zed, boa língua portuguesa. Foi a 22 de março que aconteceu a última greve geral convocada pela CGTP. Nesta quarta-feira, são 20 os países europeus que aderem à jornada de luta contra a austeridade e a favor do emprego. Tá vendo?